É o DG Princesinha dentro de uma pavelada Tu acha que sabe, mas sabe de nada Que chorar o que eu vou pra vaquejada Que chorar o que eu vou pra madrugada Mas é claro que eu não vou ficar sofrendo Por alguém que só usou meu sentimento Tudo que aconteceu só me fez entender Que o meu coração nunca foi pra você Eiei, eiei, eiei O meu coração não é pra você Eiei, eiei, eiei O meu coração não é pra você Só faltou a gente ser criança Pra ele se ir andar com o meu coração Era mais que uma aliança Mas tu arrancou do dedo Se precisa usar sabão Não se brinca com baixinha arretada Princesinha dentro de uma pavelada Tu acha que sabe, mas sabe de nada Que chorar o que eu vou pra vaquejada Que chorar o que eu vou pra madrugada Mas é claro que eu não vou ficar sofrendo Por alguém que só usou meu sentimento Tudo que aconteceu só me fez entender Que o meu coração nunca foi pra você Eiei, 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 eiei O meu coração não é pra você Eiei, eiei, eiei O meu coração não é pra você Eiei, 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 eiei O meu coração não é pra você As amigas me ligaram e me fizeram a oferta Se arruma aí, vamos curtir com as coleguinhas Esquece ele que você é tão lindinha Dá um troco nesse mulherengo Esse carinha não sabe o que tá perdendo Se arruma aí, vamos curtir com as coleguinhas Esquece ele que você é tão lindinha Dá um troco nesse mulherengo Esse carinha não sabe o que tá perdendo Só faltou a gente ser criança Pra ele se ir andar com o meu coração Era mais que uma aliança Mas tu arrancou do dedo Se precisa usar sabão Não se brinca com baixinha arretada Princesinha dentro de uma favelada Tu acha que sabe, mas sabe de nada Que chorar o que eu vou pra vaquejada Que chorar o que eu vou pra madrugada Mas é claro que eu não vou ficar sofrendo É o Ritmo dos Baile Divulga Funk original O mais foda do YouTube Ai de, mais foda do YouTube Isso só tacosaxis